O evangelista Lucas observa que acompanhavam Jesus os doze e algumas mulheres que tinham sido curadas e que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Desde o tempo de Jesus, as mulheres se engajaram no anúncio do evangelho. O nosso Salvador se sentiu amparado pelas mulheres. Hoje também são elas que em cada comunidade sustentam a igreja nos braços e no coração. Como é lindo ver a mulher que ama Deus de verdade, que transmite a fé, que contagia todos com a alegria que brota do evangelho. Amém. Amém.